Pois é, Tatu, esta apreensão de maconha foi realizada por uma equipe da Rotam do 25º Batalhão aqui de Humoarama e aconteceu na rodovia PR-323, no trevo de acesso ao município de Cafezal do Sul. A informação é que um ônibus que vinha do município de Dourados, no Mato Grosso do Sul, até a cidade de Londrina, aqui no Paraná, e os policiais, então, por ser uma linha que, rotineiramente, os traficantes usam para transportar entorpecentes, eles resolveram, então, fazer a abordagem. Ordenaram para o motorista do ônibus, que acabou obedecendo, estacionou corretamente no acostamento da rodovia e abriu o porta-malas e cedeu a revista para os policiais. Enquanto eles realizavam buscas aí no porta-malas, nada de ilícito foi encontrado. Quando subiram aí para o local onde ficam os passageiros, acabaram olhando para ver se tinha alguém suspeito ou em atitude suspeita, quando um homem de 21 anos acabou esboçando uma reação. Ele estava com uma mala na poltrona ao lado e isto chamou a atenção dos policiais, que resolveram aí orientar aí este homem para que abrissem a sua mala. Ele acabou abrindo, tinha uma camiseta branca logo na abertura ali da mala, e embaixo desta roupa, os policiais acabaram encontrando aí estes tabletes de maconha, que todos acabaram somando 11 quilos da droga. Ele acabou informando aos policiais que pegou o entorpecente no Mato Grosso do Sul e o destino era a cidade de Londrina, onde entregaria para uma pessoa que iria o abordar ali na estação rodoviária. Ele não revelou para os policiais quanto receberia para fazer o transporte. Diante deste flagrante, o homem acabou recebendo voz de prisão e junto com a droga foi entregue na delegacia. A informação é esta, Tatu. Volto com você.